Mais de 300 terras indígenas com processos de demarcação parados. Esse é o saldo da política indigenista do governo Bolsonaro. Em meio à pandemia, são essas comunidades que vêm sofrendo os efeitos mais perversos da crise, como a negação de direitos básicos. Se você for nas comunidades, você vai ver que as áreas são degradadas, sem saneamento básico, sem água potável, sem alimentos. A habitação também é precária. Então, eles vivem em uma situação de absoluta vulnerabilidade. O Estado não chega ali a não ser de forma emergencial, paliativa. Não estruturou a política porque o governo diz que esses estão fora do foco da política assistencial. Hoje, mais da metade da população indígena no país vive em áreas urbanas ou terras ainda não demarcadas. Todo esse grupo foi excluído da primeira etapa da campanha nacional de imunização contra a covid-19. Na última semana, por pressão de entidades indígenas, o STF contrariou o plano do governo e determinou que a imunização de toda a população indígena é prioridade no país. No caso do povo Xoclém, em Santa Catarina, a vacinação alcançou 65% de sua população, mas ainda é precária, segundo as lideranças. O povo Xoclém está preocupado com a terra, a nossa terra, que não está sendo demarcado, está demorando bastante. E tem essa política do governo que é contra a demarcação de terra no Brasil. E temos agora também a pandemia, que demora a chegar a vacina. Chegaram já um pouco, mas não o suficiente. O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra que quase 380 mil indígenas receberam a primeira dose da vacina. Hoje, segundo o Conselho Indigenista Missionário, a população é estimada em um milhão. No caso dos Guarani em Andevi, em Biá, em Paraty, os efeitos da demora do governo federal no processo de demarcação da terra indígena é agravado pelas ações do prefeito do município fluminense. A apoiador de Bolsonaro, Luciano Vidal, do MDB, é contra a demarcação e, em meio à pandemia, interrompeu a distribuição de cartões de alimentação para famílias que residem na aldeia. Eu mesmo procurei um dos secretários da assistência social e ele falou assim para mim, não, eu não tenho autorização do prefeito para disponibilizar o cartão para vocês. Não tenho mais essa autorização do prefeito. Então, foi ele que cortou tudo, alguns projetos que a gente tinha de saneamento dentro do município, inclusive uma proposta de construção de postos de saúde pelo município. Nós somos munícipes. Mas o governo de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que parou as demarcações, permitiu a exploração econômica nos territórios indígenas. O Instituto Nacional de Pesquisas e Espaciais aponta que, em 2020, o desmatamento na Amazônia alcançou seu maior nível nos últimos 12 anos. Somente no primeiro ano do governo Bolsonaro, o número de invasões de terras indígenas aumentou 134% em relação a 2018. Além disso, nos primeiros cinco meses do ano passado, quando começava a pandemia de covid-19, o valor gasto pela Fundação Nacional do Índio foi o mais baixo registrado nos últimos 10 anos. Suspende-se todas as demarcações de terra, não se demarca nada, e o Bolsonaro prometeu e cumpriu, não demarcou nada, e transforma o indigenismo oficial num mediador dos interesses econômicos. E é por isso que a gente caracteriza hoje a FUNAI como uma agência de negócio do Estado para viabilizar a exploração econômica das áreas. Segundo o levantamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena, mais de 51 mil indígenas foram infectados pela covid-19 e mais de mil morreram. Ao todo, 163 povos foram afetados pela pandemia. As pessoas têm um preconceito dentro de si com o governo do Bolsonaro. Essas pessoas acham que podem botar isso para fora, acham que devem colocar isso para fora, e isso é o incentivo do próprio Bolsonaro. O que a gente tenta levar é a paz para o homem branco, para o homem branco respeitar a natureza, não botar, queimar a nossa mata, não destruir as nossas águas, as nossas plantas, as nossas árvores. A gente sobrevive da natureza, o homem sobrevive da natureza. A gente sobrevive da natureza, e assim, a gente sobrevive da natureza. Obrigado.